Tarde de domingo, a nossa equipe de reportagem se deslocou até o espaço Beira Rio, o espaço Genésio Lima, para mostrar como é que está o andamento da construção da Vila do Papai Noel. Visto que essa semana é especial para o município de Cacual, estaremos completando aí 44 anos de emancipação política administrativa e o prefeito que está aqui acompanhado, o secretário municipal de obras, acompanhando aqui como é que está a evolução da construção, porque sexta-feira é aniversário da cidade e estará sendo inaugurada a Vila do Papai Noel. Prefeito, sexta-feira é um dia especial, a semana já começa especial para os cacualenses, 44 anos de emancipação política administrativa do município de Cacual, o senhor que é filho da terra e agora tudo programado para que possa também a questão da eliminação de Natal, a Vila do Papai Noel, algo inédito aqui para a cidade. Com certeza, o nosso objetivo é fazer diferente, é fazer algo inovador para a nossa cidade. É 44 anos que Cacual completa, ao longo desses 44 anos já participei de diversos eventos realizados pela prefeitura e hoje com a grata satisfação e a imensa responsabilidade de fazer, além do aniversário da cidade, uma programação diferenciada alusiva também ao Natal que ajuda a fomentar a geração de emprego e renda. E aqui fica, eu sei que a TV Suruí é assistida por outros municípios, e fica o convite aos munícipes de Andreasa, Espigão, das cidades vizinhas, Rovindimora, que venha participar, que venha conhecer o nosso Natal do município de Cacual, que está ficando fantástico. Nós teremos no dia 26 uma imensa agenda durante todo o dia, durante a tarde também nós teremos o mutirão da vacina aqui a partir das 16 horas, nós teremos a programação com ciclistas durante a manhã, nós teremos às 17h30, nós iremos cantar os parabéns para a cidade, vamos distribuir bobo aqui para a comunidade que estiver presente, e também nós teremos a programação gospel com artistas regionais, nós estamos com a tratativa também de um show gospel nacional, até terça-feira a gente vai estar divulgando se realmente vai ter condições de fechar esse contrato ou não, e por aí em diante. E às 19h nós iremos acender todas as luzes de Natal aqui do Espaço Beira-Rio, e às 19h30 o Papai Noel vai chegar com o nosso trenó que está ficando pronto, que a nossa equipe da Secretaria de Obras está organizando, fazendo esse trenó, eram duas combis que já havia até descartado, dois veículos que já havia até descartado para fazer ali a baixa do leilão, e nós estamos montando aí esse trenó que vai percorrer, trazer o Papai Noel para o Espaço Beira-Rio, e vai percorrer também as principais avenidas da cidade. Então, conversando com o prefeito, ele está acompanhado do Secretário Municipal de Obras, acompanhando os trabalhos que estão sendo realizados, e nesta sexta-feira, dia 26, aniversário de Emancipação Política Administrativa do município de Cacoal, são 44 anos, gratos a todos os pioneiros, aqueles que acreditam no nosso município, então venha, venha comigo, vamos conhecer como é que está ficando a casa do Papai Noel, e que a expectativa é muito grande para vermos como irá ficar a vida do Papai Noel aqui na cidade de Cacoal.